Uou, salve, salve, muito boa tarde Santa Catarina, eu sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola que está entrando em campo. Último programa de 2019, um ano difícil para o futebol do nosso estado. Com exceção do Brusque, né, por exemplo, que teve grandes momentos na temporada, título da Série D nacional, a Copa Santa Catarina também levantada pelo Brusque. No programa de hoje vamos atualizar o mercado da bola. Quem está chegando? Quem está saindo do seu time? Tem os melhores momentos do Resenha 1-4-7, o quadro comandado por Cleiton Ramos e Anderson Toledo, que é o maior sucesso no Clube da Bola. Tem Flamengo, tem Surf, tem Martinho das Embaixadinhas e muito mais. E claro que a participação dos nossos multiespectadores é mais do que fundamental para o desenrolar, para o desenvolvimento do programa. Então já sabe, anota aí o número do nosso WhatsApp, está aqui na minha mão já, e manda uma mensagem, um comentário, uma foto, um vídeo. Pode mandar uma crítica aqui também, nós vamos ler aqui sim no Clube da Bola. 48 é o código, 991914706. Não pegou? Vou mandar um replay então, 991914706. Quero boa tarde dele que está me acompanhando aí nas últimas semanas aqui dentro do estúdio. Está mais acostumado a estar lá na rua, né, fazendo matéria, mandando as matérias para o Clube da Bola, mas nas últimas semanas ele está aqui do meu lado, nosso companheiro de todos os sábados, Cleiton Ramos. Tudo bem, Cleiton? Muito boa tarde. Legal, Mancha. Boa tarde para você e quem está acompanhando o Clube da Bola aqui pela NDTV. Muito assunto no programa de hoje. Mais um reforço chegando no estádio da Ressacada. O que era especulação acabou virando confirmação. Valdívia, que uma vez falou que não queria jogar a Série B quando estava no Inter, vai jogar a Série B pelo Leão. Foi confirmado ontem essa contratação. E outros detalhes também do Figueira, que olha, está se preparando para o julgamento logo no começo do ano, naquele episódio do Londrina, viu, Mancher? Vai ficar para o ano que vem. Até lá o torcedor vai ficar um pouquinho ansioso, um pouco desconfiado. O que vai acontecer com o Figueirense? Falo isso porque eu lembro muito bem aquela história do lá do início dos anos 2000, do gol do Abimael, sobe e não sobe, ficou para o outro ano. Aquela expectativa da nada. Aquela vez deu certo para o Figueira. Ele seguiu aí a sua história. Nosso convidado de hoje é Pernambucano. O nome dele é Severino, mas pelo nome ninguém conhece. Agora o sobrenome, atacante. Em 94, levantou o caneco defendendo o Figueirense no estadual, quebrou um longo jejum de conquistas do Alvinegro e marcou 14 gols na competição. Foi um dos artilheiros. Temos a honra de receber nos estúdios da NDTV o querido, o estiloso, o homem que não envelhece. É o curioso caso de Benjamim Barbosa. Barbosa está aqui com a gente. Tudo bem, Barbosa? Muito boa tarde. Tudo bem, Márcia. Tudo bem. Envelhecer, cara, o tempo já passa para quem envelhecer. Para quem? Para quem envelhecer. Vamos tocando a vida, né? Que legal, Barbosa. Estou tranquilo e te agradeço pela oportunidade de estar aqui no último programa do ano, de ser convidado. É uma honra. Legal. A gente te trouxe, lembrou de ti. Claro, sempre lembra, mas a história de 94. O título completou aí. Aniversário. Você fez parte daquela equipe, parte daquele time, daquela temporada. Tá na tua história, tá na história do Figueirense. Tá na história, né? Quem faz história fica marcado, né? Então, eu fiz parte de um grupo vencedor. Como eu digo, muitos tentaram, né? Mas foi agalotada aí com a ajuda de um solismo, um pé quente, né? Um zagueiro pé quente que foi campeão em todo lugar. Quando nós chegamos, eu falei para o Gessindo. Ô, papai, nós vamos ser campeão. Agora tu vai ser campeão. Era para estar aqui em 93, né? Mas o treinador que estava na época não quis. Aí o Gessindo, na hora que acabou o estadual, ele falou, agora eu vou buscar ele, que ele fez 22 gols no campeonato. E aquele ano eu fiz 36 na temporada, então foi bastante gol de 93. Eu e o Cleiton, relembravos, antes de você chegar aqui nos bastidores, na redação ainda, a gente relembrava a trajetória do Barbosa. Figueirense, Pai Sandu, experiência no Peru, futebol gaúcho. Conta um pouquinho para a gente, Barbosa. Olha, a minha história, eu sou de Pernambuco, de Recife, mas eu saí de lá com 12 anos. Não posso dizer que conheço a cidade, né? Me criei em São Paulo, fiquei em São Paulo, disputei a Taça São Paulo. Fui da sua geração do Miller, do Silas. Estudamos na mesma sala de aula, eu e o Silas, somos amigos, né? E depois do São Paulo, eu fui para o Nacional, onde eu disputei a Taça São Paulo. E do Nacional, de 85 a Taça São Paulo, eu fui para a Minas, a cidade do Paulo da Pinta, que jogou no Cristiúma. Todo mundo que acompanha o futebol sabe da história do Paulo da Pinta em Santa Catarina, também um grande jogador. E depois, comecei a girar para vários clubes, né? Até chegar no Figueirense em 93. Concorda, eu fui artilheiro. Então, foi o auge ali, antes do Figueirense, eu concordo, porque em pouco tempo, em concordo, em quatro meses, eu fiz 28 gols. Foi seis amistosos, depois o estadual. Foi quando o Jacinda me trouxe para o Figueirense, com a esperança de ser campeão. E, graças a Deus, eu fiz parte de um grupo vencedor e ajudei com meus gols. E o Figueirense saiu daquela fila, né? Ô, Barbosa, tu saiu de Recife com quantos anos? Com 12. Não conheces nem sala de reboco? Não, eu saí de lá. Saí, saí de lá muito cedo, né, cara? Me criei em São Paulo. Nem quando voltou? Eu nunca voltei. Não voltou mais? Não, na família foi o único que nunca voltou. Ô, Barbosa, agora sobre esse título aí, a gente está vendo uma festa. Até a gente comentava, né? O curioso é que o campeonato terminava... Esse aí, por exemplo, Mancha, terminou no dia 18 de dezembro. Hoje o campeonato termina em abril, comecinho de maio. Esse terminou no dia 18. É porque a participação dos times aqui de Santa Catarina, com exceção do Criciúma, que já vivia um auge muito bom, né, Barbosa? Principalmente na década de 90. Agora, a realidade nossa aqui da capital era outra, completamente diferente, né? Não tinha o brasileiro. Tinha a Série C, mas o brasileiro era segundo plano. O foco era o estadual. Era o estadual, tinha a Copa Santa Catarina, mas o estadual... O brasileiro ninguém queria, né? Era a Série C, mas as pessoas, os clubes só foram começar a entender que o único caminho de chegar na Série A era disputando a Série C. Aí todo mundo começou a querer, começou a brigar, que hoje tem até a Série D. Mas naquela época, né, tanto tempo atrás, mais de 20 anos atrás, os clubes não queriam, porque era como jogar, para dizer a verdade, era como jogar uma várzea. Era como jogar nos campos, não tinha estrutura nenhuma, né? Então era difícil. Desculpa interromper, ô Mancha, a gente viu uma imagem ali de um jogo, da final, e eu vi um repórter, acho que foi na matéria do Clássico de 99, que a gente vai mostrar nos melhores momentos do resenha. Mas naquela época tinha repórter que comemorava, né? Ah, comemorava. Pulava, levantava junto o troféu. Eu acho até que era o meu querido Evaldo Luiz. Ah, Evaldo Luiz, repórter comemorando a base do gol. Mas porque, eu vou te dizer na verdade, que tinha muito mais aproximação entre os repórteres. Por exemplo, quem fazia os bastidores? Na época tinha o Polidório, eu tinha muita amizade com o Polidório, né? Não torcia para o Figueirense, mas trabalhava, fazia cobertura também. O Rogério Luiz também era meio cobertura, né? É, fazia cobertura do Figueirense e eu tinha mais proximidade com ele, depois trabalhamos juntos, né? No jornal dele, só exposta. Então, quer dizer, hoje não, hoje eu não vejo isso, sabe? Não tem mais, né? Ficou bem profissional hoje, né? Sala de imprensa, colectiva. É, sala de imprensa, só que também, por outro lado, cara, ficou mais frio, né? Por outro lado, ficou uma relação fria. Entende que quando tinha amizade, por exemplo, esses dias eu passei num estabelecimento ali em Barreiro. Num estabelecimento? Claro, não sei se pode falar o nome, porque a gente, acabava o jogo, a gente ia para lá, comer um camarão e tal, encontrava arbitragem. Conversava, trocava ideia. Conversava, trocava ideia, falava por causa da dúvida, porque ele dava contra a gente, a dúvida, e pelaquela relação de amizade também, ele dizia, tá, porque a gente tem uma relação de amizade, pô. Então, mas por que na amizade tu pega e dá conta? Tá na dúvida, a gente sabe que tá na dúvida. A gente vai se encontrar aqui, né, a gente sempre se encontra depois do jogo aqui para comer um camarão, para bater um papo, tinha o árbitro, tinha o pessoal da imprensa, encontrava, a gente conversava, tinha amizade. Não tem esse negócio de, ah, não pode, por que que não pode? E hoje é diferente, hoje vejo que os jogadores não criam raiz aqui. Não criam. Tinha encontro que acontecia no Cantuário? É, claro. Cara, o Cantuário era domingo depois do jogo. Depois do jogo. O Cantuário era domingo, todo mundo sai, cara. É, claro. Como a gente dizia, não sai. Os treinadores falavam assim, vou cuidar dele, não bebe, mas também não joga. Só para quem não é aqui da grande Florianópolis, o pessoal que está vendo a gente lá no oeste, no litoral norte, sul do estado, o Cantuário era um local, um bar, uma casa noturna, uma casa noturna, onde os jogadores frequentavam muito. E o dia forte do Cantuário era sempre aos domingos, né? É, domingo. Então depois da rodada, depois do jogo, o time vencedor muitas vezes ia comemorar lá. E nós também. E o jogo, a reportagem também. O Barbosa continua com a gente aqui no programa, vamos bater muito papo, ele vai contar para a gente a experiência dele no futebol do Peru, no futebol gaúcho. Daqui a pouquinho ele fala tudo para a gente. Vamos continuar girando, vamos falar da Chapecoense. Chapecoense deve apresentar pelo menos cinco reforços para a temporada do ano que vem. Até agora oficialmente só saída, só a gente ir embora. De Chapecó, Júnior Espírula, o super repórter, atualiza as informações da Chape. Boa tarde, Júnior. Chega mais. Olá, boa tarde, Mancha. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Chegando com informações da Chapecoense, o Verdão do Oeste que segue nesse recesso aí. E claro, se preparando em termos de reforços para a temporada de 2020, que está logo aí, hein? A Chapecoense se reapresenta na próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro, focando o Campeonato Catarinense. São 20 dias de pré-temporada, porque tem estreia no dia 22 de janeiro contra a equipe do Havaí. Tem um clássico catarinense dentro de casa, dentro da sua própria arena. Em termos de jogadores, novidades, de forma oficial, a Chapecoense não anunciou ninguém. A gente falou aqui na semana passada, dois jogadores que poderiam estar nesse plantel para a próxima temporada. E são eles, né? O Anselmo Ramon, 31 anos, e o Arimoura, 23 anos. O Arimoura, que disputou pela equipe do Brasil de Pelotas na última temporada, a Série B. Bastante experiente em termos de Série B, por ter disputado aí com o Brasil. Mas é um jogador que pertence ao Metropolitano. E outro jogador bastante experiente, que viria para substituir, então, o Everaldo. O Anselmo Ramon, 31 anos. Passagens pelo Vitória e vários outros clubes também do futebol brasileiro. Quase certos esses dois reforços e devem ser apresentados nesse dia 2 de janeiro, na reapresentação do clube, né? A informação que se tem de bastidores aqui é que a Chapecoense contratou também um novo zagueiro. Isso porque o Maurício Ramos teve a rescisão de contrato assinada. Ou seja, o jogador está livre do mercado, não faz mais parte do elenco da Chapecoense. O zagueiro Maurício Ramos, que teve altos e baixos na Chapecoense. Inclusive, foi ele que perdeu a bola para que a Chapecoense tomasse o gol contra o Botafogo dentro de casa, na derrota que rebaixou oficialmente o time nessa temporada de 2019. Foi muito criticado pela torcida. O Maurício Ramos não faz mais parte do plano da Chapecoense. E está, então, à disposição no mercado. E por isso a Chapecoense traz um novo zagueiro. Não foi anunciado, né, que zagueiro a Chapecoense está trazendo. O certo é que contrataram mais um defensor para a próxima temporada. A Chape apresenta ou deve apresentar pelo menos cinco reforços nessa reapresentação aí do clube no dia 2. Segue a expectativa aí por parte do departamento de futebol. Outro que não deve ficar na Chapecoense é o goleiro Elias, né? Chegou junto ao Juventude, um jovem talento. Lá ele foi muito bem. Mas aqui em Chapecó, mesmo com a troca de técnicos, não foi aproveitado. Elias chegou a ser emprestado por Vitória, voltou para cá, se lesionou. E agora também não faz mais parte dos planos do técnico Emerson Maria, que já teria três opções, né? Tem o João Ricardo, o Tchep, que é goleiro da base, e também o goleiro Wagner, que está lesionado. Mas são as opções que o Emerson Maria decide manter nesse elenco para a temporada 2020. Ou seja, Elias deve ser emprestado ou negociado pela Chapecoense para a próxima temporada. De forma oficial é isso, amigos. Claro, qualquer novidade a gente volta a atualizar aqui na tela da NDTV. Abraços, amigos. Segue aí o Clube da Bola. Forte abraço, Júnior Espíndola, grande repórter lá que cobre a Chapecoense no oeste do estado. Fazer o seguinte, quero mandar um abração para o Rodrigo Santos, lá de Brusque, já está coladinho, já está vendo o Clube da Bola desde o início, estava acompanhando o balanço geral, já emendou no Clube da Bola. Rodrigo, forte abraço, feliz ano novo para você e para as galegas. Vamos dar uma olhadinha no WhatsApp, o que a galera já está mandando para a gente. Vamos colocar na tela aqui para eu também conseguir ler. Ó, o Thiago, bota assim, ó. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Aqui é o Thiago de Biguassu, Jardim Anápolis. Manda um beijo para a minha esposa Vanessa e a minha filha Brenda. Vanessa e Brenda, beijão para as duas. Tem mais? Simone, Simone Fortunato. Conheça a Simone pela fotinho, reconheci. Quero desejar feliz ano novo para todos do Clube da Bola. Legal, Simone, para você também. Temos mais mensagens. Esse é o Leandro Borba de Biguassu também. Boa tarde, Clube da Bola. Um feliz ano novo a todos. Leandro Borba de Biguassu, Biguassu ligadinha no Clube da Bola. Mais uma, Diego Santos de São Francisco do Sul. Diego Santos de São Francisco do Sul, o Babuta Beach. O Babuta Beach, é isso? Ah, colocou aí o Diego Santos cheio de, cheio da ginga. Será que é surfista o Diegão? Chegou a pegar onda, Barbosa? Já que você está tanto tempo em Floripa, Floripa, Terra do Surfe. Não faz isso não, Marcelo. Não? A onda é outra. A onda é outra. Legal, legal. Ó, o Havaí anunciou, Cleiton até, a gente conversou um pouquinho aqui, seu sétimo reforço, temporada 2020, trata-se de Valdívia, ex-internacional. O meio atacante vem por empréstimo do Inter e vai disputar o Catarinense, Copa do Brasil e a Série B pelo Leão da Ilha. No último Brasileirão, o jogador defendeu o Vasco. Foram 12 jogos e nenhum gol marcado. O Havaí ainda procura mais um atacante diária para fechar o elenco, que vai começar o ano de 2020. Tio Valdívia, já vou colocar uma lenha na fogueira aí. Quando eu soube dessa contratação, o pessoal na internet já brinca, já pergunta, e eu vi uma mensagem que o cara foi bem direto. Ah, se está vindo para o Havaí é porque não conseguiu emprego em lugar nenhum, ele não quer disputar a Série B, vai ter que disputar. Qual foi a declaração dele? Como é que foi essa história, Cleiton? Na verdade, Almancha, quando o Internacional caiu para a segunda divisão, em 2016, ele chegou até o presidente na época do time gaúcho, e isso foi uma declaração que deu o presidente colorado na época, o Manuel. Ele falou, ó, o Valdívia não quer jogar a Série B. Ele falou, o Valdívia chegou até a diretoria e disse, não quero jogar a Série B. Palavras do dirigente colorado na época. Agora o Valdívia vai jogar a Série B, o Valdívia. É aquele 10 que o Havaí estava procurando. O Havaí estava atrás de um atacante e também de um camisa 10. Pode ser o 10. Agora, todo mundo já deu uma declaração infeliz na carreira. Eu já dei, você já deu, o Barbosa já deu em algum momento. A gente não vai crucificar o Valdívia. As coisas mudam, as coisas mudam. As coisas mudam, a gente acaba aprendendo. A vida ensina de alguma forma, ou pela dor ou pelo amor. Isso é fato, a vida ensina. Todo mundo passa por um momento turbulento na vida. Então, provavelmente hoje ele não falaria isso. Agora, a interrogação está no Valdívia, porque depois da cirurgia que ele foi submetido, ele não vingou em mais nenhum clube. Ele fez uma cirurgia séria. O Barbosa sabe disso. E depois que ele fez essa cirurgia, ele nunca voltou a apresentar um futebol de alto nível. Basta você pegar o retrospecto por onde ele passou. No Inter ele jogou muita bola. Muita, muita bola. O Barbosa até pode falar. Foi até apontado como um grande jogador que todo mundo queria na seleção. É outro momento, né? Porque eu acho que ele tem que aproveitar essa oportunidade para recomeçar, na verdade. Porque, como vocês me falaram, no momento que ele disse que não jogaria a Série B, é porque ele estava no auge. Estava na Série A, estava no auge. Então, para dizer a verdade, ele se achou, né, cara? Na verdade, tem jogador, tem essas coisas. Não adianta querer chegar aqui e ficar enrolando. Eu não sou disso, não. Então, eu acho que ele foi arrogante. Se ele caiu, por que ele não vai disputar? Foi como o Palmeiras caiu. Quando os jogadores caíram, os caras falaram, vou ficar. O Pras falou, vou ficar para voltar. Esse é o jogador. E hoje ele sabe que vai disputar a Série B, ele tem que aproveitar como o Edmundo fez aqui. Um grande exemplo da caminhão. O Edmundo estava no 9 Iguaçu, cara. O Edmundo estava no 9 Iguaçu, com aquelas situações todas extra-campo que a gente sabia, aquele problema do acidente. O Edmundo veio para o Figueirense e eu como palmeirense, cara. De infância, como palmeirense. Que tem o Edmundo como um deus, né? Todo jogador tem seu clube. Hoje eu posso falar, porque não é. Então, ele foi aqui até que melhor. O Edmundo é um grande exemplo, mas não é o único. Não, não é o único. Mas ele foi no Figueirense, ele foi o cara que ele era no Palmeiras, que ele foi no Vasco na época do Evair. Ele jogou demais aqui. 15 gols. E pode-se até valorizar muito mais aqui por se tratar de um clube pequeno, pô. Porque no Vasco, no Palmeiras, no Palmeiras toda a história, mas aqui no Figueirense todo mundo acreditando que ele vinha aqui para passear, para curtir o Jurerê. Para curtir a Nike. Ele curtiu. Ele curtiu, mas curtiu tudo. Tudo que ele podia aqui. Curtiu a noite, curtiu as mulheres, mas foi um craque, o animal que ele foi no Palmeiras. Tem uma coisa que a gente... A gente conversa muito sobre futebol, né? Pelo Clube da Bola, pela história da gente no jornalismo. Tenho certeza que acontece com o Cleiton e tenho certeza que acontece com o Barbosa. Está chegando alguém no Havaí, no Figueira, na Chape. Ah, nunca ouvi falar. Ih, esse cara não... Deixa jogar, cara. Deixa jogar, pô. Deixa jogar. Não vai dar certo? Vamos esperar. Não dá para analisar o cara em um jogo. Deixa jogar um pouquinho, deixa ele entrar em campo. Até treinador também, né, Marcelo? Treinador também. Uma vez eu comentava os jogos pela Rádio Figueira e estava ali com o Léo, né? Grande João Léo, grande João Léo. Aí estava ali e eles perguntaram do Guto, na época, né? Perguntaram do Guto. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, me pergunta depois da parada da Copa de 2014. Eu falei, depois da parada da Copa que ele vai ter esse tempo perito para trabalhar, aí tu me pergunta. Verdade. Ô, Manche, tem um detalhe, né, Barbosa? Desculpa te interromper. É porque o retrospecto no Havaí de alguns jogadores que vieram e não vingaram é um retrospecto alto. Por exemplo, o Maicon. O torcedor estava prevendo. Ah, vem para cá. Não vingou. Aí veio o Douglas. Ah, não vingou. Ah, mas é outra história. O Valdívio é mais novo, né, cara? Exatamente. O Douglas não vai errou. O Maicon vai errou, pô. Exatamente. Os caras já... O Maicon está com a situação resolvida aí. É isso aí. E já não está mais em condições de enfrentar a molecada. É isso aí. O Valdívio é outra história. O Valdívio é mais novo. Não é o mesmo caso do Douglas. O Douglas chegou aí gordinho. O Maicon já, numa situação com dificuldade de acompanhar o ritmo da molecada mais nova, queria, né, o Maicon queria, mas não tem mais condições de acompanhar a velocidade da molecada. Mas o caso do Valdívio é outro. Legal. Ainda nesse assunto do mercado da bola, o Léo Gamalho, jogador conhecido aqui também por aqui, ex-crição, foi anunciado pelo CRB de Alagoas. Gamalho é um velho conhecido da torcida alagoana. O centroavante, de 33 anos, era um desejo antigo do clube, desde 2013, quando defendeu o Asa. O jogador tem passagens por clubes como Ceará, Santa Cruz, Bahia, Havaí, Nacional do Uruguai, Goiás, Ponte Preta, Paul Hanks, Tillers e, recentemente, Criciúma. Além de Gamalho, outro ex-criciumense que vai pintar nos gramados do CRB é o volante Bruno Cossendei. Em 2020, além do estadual, o CRB disputa Copas do Nordeste e do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Desses jogadores, a gente usou a palavra não vingou. O Gamalho foi um, né? É. Aqui, eu digo aqui no Havaí. No Criciúma, ele até vingou mais, né? Agora, só para voltar a esse assunto aí, o Barbosa e Mancha, é daqui a pouco que a gente pode falar também, então, a situação que pode estar acontecendo com o Figueira, que nessas semanas falou no Luiz Fabiano, né? Ele estava na mira do Figueira também, o Luiz Fabiano. É um jogador que foi cotado, segundo o presidente Francisco de Assis, o Chiquinho, é um jogador que houve uma consulta informal. Se houve uma consulta, houve interesse. Mas aí a questão financeira acabou pegando. Agora, o Luiz Fabiano está há dois anos parado. Dois anos, né, Barbosa? É. Não vale a pena, não. E a informação do pirata, né? O Barbosa interessa o Havaí, poderia ter sido oferecido, nada oficial ainda, mas um buchicho no mundo virtual rolou ontem. O Barbosa é outra história, né? O Barbosa é um profissional, né? O Barbosa é mais profissional. O Luiz Fabiano é muita confusão, né? Muito risco, dois anos parado, pode chegar aqui e vai ter lesões, né, cara? Vai ter lesões musculares. Então, acho que é um risco desnecessário que o Figueirense, na situação financeira do Figueirense. Não vale a pena mais investir no Rafael Marques? Olha, eu também não acho que seja um jogador, pô. Eu acho que o Figueirense tem, na situação, na atual situação financeira do Figueirense, tem que acertar mais, né? O clube pequeno não pode errar tanto como o Figueirense errou, né? contratar jogadores pra reserva. O Figueirense tem que montar um time, só um time, pô. Monta só um time. É esse time que vence. Legal, olha só. Não vai querer ter um grupo grande. É um time, monta um time que o resto é da base. Nosso colega jornalista Robson Gamboa manda umas informações pra gente. A manezinha Gabi Barroso, 23 anos, acertou com o Iranduba de Manaus para jogar a Série A do Brasileirão Feminino agora em 2020. Gabi é do bairro Vargem Grande, aqui em Florianópolis, e estava há dois anos no Grêmio. Mais uma atleta catarinense ganhando destaque no Futebol Feminino Nacional. Ó, o pessoal manda muitas fotos pro Clube da Bola. 991914706. E às vezes pergunta, pô mancha, mandei minha foto, a foto não passou, é porque chegam muitas. E a Tati e a Júlia separam algumas pra gente todo o programa. Vamos pra primeira sessão de fotos, a gente vai dar uma olhadinha, pedir ajuda aí pro Barbosa, pro Cleit, pra gente analisar. O Diego lá de Cris Filma, e eu tô lá atrás, na semana passada no Clube da Bola, o Diego foi pra frente da TV e fez aquela selfie. Diegão deve ser torcedor do Tigre, não revelou, só que é de Cris Filma, não disse, mas deve ser. Vamos pra próxima foto, Edson Rodrigo de Timbó, aquela camisa do Flamengo, né? Camisa estilizada ali, de passeio, de treino especial do Flamengo, com certeza estava acompanhando aí o Clube da Bola e o jogaço da semana passada. Próxima foto é o Emerson da Barra da Lagoa, esperando a reinauguração da Ponte Ercílio Luz, e já tá com um vinho ali, né? Já tá com um vinho, o Emerson... Ah, eu acho que é o Pulga, o Emerson Pulga lá da... se eu não me engano é ele, hein? Vou ficar só com o Emerson, não vou colocar o apelido, talvez não seja, mas tá com um vinho, é esprender a reinauguração da Ponte, que acontece agora na segunda-feira. Tem a próxima foto ali, vai aparecer a família do Mauro. Deixa eu pegar aqui direitinho, eu tenho aqui o nome do Mauro. Ele é do bairro Itacurubi, aqui de Florianópolis, tá? E eu quero dizer direitinho, as pessoas que estão na foto com ele, né? É a Lucinéia, a esposa, e as filhas Amanda e Manuela. A Amanda é a mais velha, a Manuela tá no colo do papai. Mauro, que não perde aí um Clube da Bola, tá sempre ligadinho também. Beijão, um abraço pra vocês. Próxima foto, a gente pulou uma. Ah, o Germano mandou essa foto pra homenagear o Cleiton Tamazia, que é o fundador do projeto Pernas Solidárias. Ele participa sempre de maratonas, de corridas, né? Empurrando, às vezes, os cadeirantes. No caso, a gente percebe ali uma cadeira até especial, própria pro esporte. E ele participa sempre com algum companheiro, algum amigo aí, com necessidades especiais. Esporte como inclusão aí. É, né? Que legal esse trabalho do Teuxará, o Cleiton. Próxima foto e última dessa primeira sessão. Aí a Nicole e a Teodora. A Teodora é minha filha. Tá sentadinha ali, de camisa coloridinha. A amiguinha Nicole de vestido branco. Essa foto foi lá em São José. E quem mandou foi o Will, da Ponte do Imaru. O pai da Nicole, ele bateu essa foto e mandou. Que danado. Mandou para o programa. Que legal, um rápido intervalo. Na sequência tem mais futebol catarinense, mais futebol nacional e mais barbosa. Claro, vai contar para a gente a aventura dele no futebol do Peru. Não sai daí, hein? É rapidinho.